O item 15, processo 48.524.25, 2015-33. Pedido de medida cautelar interposto pela Celesc Distribuição S.A. com vistas à suspensão de ato atinente à aplicação de impactos tarifários decorrentes de exposição contratual da Celesc B, apurada para o ano de 2014, até que se processe a análise de mérito do recurso administrativo interposto pela requerente em face do despacho 2.642 de 2016. Doutor Tiago Correia, informe que há pedido de sustentação oral. Está em análise nesta agência, sob a minha relatoria, o recurso da Celesc D, interposto em face do despacho 2.642 de 3 de agosto de 2015, que homologou os montantes de exposição e sobrecontratação involuntária dos agentes de distribuição para o ano de 2014. Neste recurso, a Celesc D requerá adicionalmente ao pedido de efeito suspensivo que foi negado pelo despacho 3.212, também fosse concedida medida cautelar para afastar a penalidade no âmbito da CCE e para não haver repasse tarifário referente à exposição contratual apresentada no ano de 2014 até a conclusão da instrução do recurso. Sobre esse pedido, em 1º de 10 de 2015, foi emitida a nota técnica 201 da SRM-SGT, recomendando a concessão da dita cautelar. Em deliberação do pedido cautelar, a diretoria ouve por bem concedê-la, conforme decisão constante do despacho 3.523. Em 24 de 11 de 2015, a nota técnica 257 da SRM-SGT, emitida em análise ao recurso, pugnou pela rejeição deste e a Celesc D requeriu reunião para esclarecimentos e foi recebida por essa relatoria em 17 de 12 de 2015. No mesmo sentido, a nota técnica 257, SRM-SGT, ocorreu a manifestação da Procuradoria Federal, mediante o parecer 178, rejeitando os argumentos do recurso. Em 2 de 5 de 16, a pedido desta, a Celesc D foi novamente recebida em reunião. Em 18 de 5, a Celesc D apresentou documentação e explanações que consideravam essenciais a comprovação dos fatos alegados no recurso. Em 2 de 6, a Celesc D interpôs o pedido de cautelar a hora em análise, requerendo a suspensão do ato atinente à aplicação de impactos tarifários decorrente da exposição contratual da Celesc D, apurada para o ano de 2014, até que se processe a análise do mérito do recurso administrativo apresentado no despacho 2.642, diante da necessidade de tempo para sua instrução. Alternativamente, a Celesc requeriu a concessão do adiamento da data de abertura da refri da agência pública até a decisão deste pedido de cautelar. É o relatório. A sustentação rural será feita pelo Dr. Cleverson Sweeter, diretor-presidente da Celesc de distribuição. Muito bom dia a todos. Em nome do nosso acionista majoritário, Governo do Estado de Santa Catarina, dos demais acionistas, assim como de toda a diretoria, eu queria cumprimentar todos aqui presentes, de forma muito especial, cumprimentar o diretor-geral da Anel, Dr. Romeu Rufino, em seu nome, diretor Romeu, cumprimentar o relator do nosso recurso, o diretor Tiago Correia, o relator do nosso processo de revisão tarifária, o diretor André Pepitone, o diretor Reif, o diretor José Jurosa, os demais integrantes da mesa. Nós estamos aqui hoje, senhores, para tratar de um tema que é absolutamente relevante para a nossa companhia e que, naturalmente, pode afetar severamente o equilíbrio econômico-financeiro da nossa concessão. Estamos falando da aplicação antecipada, dos impactos econômicos decorrentes de exposição contratual da Celesc na 2014, cujo recurso ainda se encontra aqui em apreciação e feito por nós. Recurso esse que, na nossa opinião, contempla condições absolutamente extraordinárias e exclusivas da Celesc e que, portanto, no nosso entender, não abre precedentes futuros. Nós estamos falando de algo próximo a 54 megawatts médios em energia, menos de 1,5% da nossa carga, mas que, se traduzidos em efeitos financeiros, chegam a 350 milhões de reais. Significa algo como 25% da nossa parcela B atual ou, então, o EBITDA anual da companhia. Por conta disso, senhores, pela gravidade do fato, naturalmente, que nós temos tratado esse assunto nos mais diversos níveis de representação da companhia, incluindo aí todos os nossos acionistas. Já temos tratado esse assunto aqui há um ano com essa respeitável agência reguladora, de forma que queremos, desde já, agradecer toda a diretoria, assim como todo o seu corpo funcional, pela acolhida no trato da matéria, onde a discussão técnica, o profissionalismo, mas, sobretudo, o bom senso, têm sido presentes. São três os pontos que nós enfrentamos aí no nosso recurso, senhores. Primeiro, algo como o 2 megawatts médios oriundos aí do retorno de consumidores ao nosso mercado cativo. E que, em verdade, aconteceram por contas de decisão judicial. Por conseguinte, razões totalmente alheias à nossa vontade, não podendo, então, nós termos evitado isso e não podemos ser responsabilizados por tal encaminhamento. Segundo ponto, os senhores, são cerca de 16 megawatts médios relacionados à declaração de compra de energia em leilão a menos um, para o qual nós demonstramos nas nossas defesas a postura prudente da companhia em declarados montantes, inclusive em leilão a zero posterior. Ocorre que aqui nós tivemos um mal entendido no preenchimento das linhas constantes da declaração de compra de energia e que, na verdade, restou absolutamente comprovado. Vale ressaltar, senhores, que nós não teríamos, ao fazer isso, qualquer tipo de lucro, ganho ou qualquer outro tipo de benefício por termos optado nesse encaminhamento. Portanto, não faria sentido nós termos feito isso deliberadamente. Como terceiro ponto, os senhores, algo como 36 megawatts médios que decorrem de condições absolutamente extraordinárias e específicas que ocorreram no Estado de Santa Catarina no ano de 2014. Naquele ano, entre janeiro e março, nós tivemos a maior onda de calor histórico do Estado de Santa Catarina nos últimos 80 anos. E que, naturalmente, trouxe uma condição totalmente adversa, imprevisível, que nos levou a um desvio de mercado extraordinário e que não pôde ser ajustado nos meses seguintes por conta da inoperância dos mecanismos de controle e ajuste contratual naquele momento. Só para exemplificar, nós trouxemos nas nossas defesas mais de 50 decretos de calamidade pública ou, então, decretação de emergência para as prefeituras municipais naquele primeiro trimestre de 2014. Nós acreditamos, senhores diretores, que, ao longo de toda a nossa discussão, nós conseguimos apresentar para os senhores informações, esclarecimentos, elementos motivadores, mas, mais do que isso, comprovações necessárias para que nós tenhamos uma justa apreciação desse processo e uma justa decisão sobre o tema. Ocorre que, antes da apreciação final dessas importantes comprovações, nós estamos sendo severamente impactados economicamente em valores, como disse anteriormente, que podem chegar a cerca de 350 milhões de reais para a companhia, de modo que entendemos e pedimos, então, a suspensão do ato que gera esses impactos aplicados no nosso processo de revisão tarifária até que a apreciação do recurso seja finalizada. Gostaria, ainda, senhores, de ressaltar que a Celeste, desde 2011, vem passando por um grandioso processo de transformação, assim como de reestruturação e busca de melhoria de gestão. Nós fizemos um forte ajuste estatutário na companhia em linha com os interesses dos acionistas minoritários, fortalecendo os processos decisórios da companhia. Nós construímos um plano diretor de médio e longo prazo com objetivos muito bem estabelecidos. Nós buscamos incansavelmente a produtividade através de um plano de eficiência operacional que já se encontra em fase de execução na companhia. E nós amarramos tudo isso com remuneração variável por metas atingidas. Naturalmente, que os desafios têm sido vencidos no dia a dia, os resultados têm aparecido tanto do ponto de vista técnico, qualidade de sistema, quanto do ponto de vista operacional e financeiro, sustentabilidade da companhia. E eu posso traduzir isso pelos nossos indicadores DEC-FEC, que vem diminuindo ano a ano, desde 2011. Hoje, o nosso DEC representa algo como 15% inferior à média nacional. Nosso índice de percepção de qualidade percebida está entre os melhores do país. No prêmio IASC, nós estamos acima da média nacional. Nós temos grandiosos investimentos feitos no atual ciclo tarifário, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em tecnologia, na área técnica, na área comercial. Do ponto de vista de gestão, a trajetória declinante dos nossos custos gerenciáveis, o nosso endividamento estável e abaixo da média do setor. E eu digo tudo isso, senhores, para enfatizar que nós temos feito a nossa parte. Nós temos buscado uma gestão adequada, principalmente alinhada às premissas estipuladas por essa agência reguladora, em seus vários instrumentos de controle, sobre maneira, no atual contrato de concessão. Para finalizar, senhores, eu quero registrar que é a primeira vez que nós estamos enfrentando algo nesse sentido, visto que sempre e ao longo de todos os nossos 60 anos de história, nós tivemos em linha e dentro das margens estipuladas pela legislação quanto aos níveis de contratação de energia. Importante também registrar o momento delicado, tanto político quanto econômico, por que passa o nosso país e que naturalmente traz consequências sérias para todo o setor. Nós estamos tendo queda de mercado, nós estamos tendo elevação de inadimplência, aumento de perdas, mas a despeito de tudo isso, senhores, de todas as dificuldades, nós continuamos acreditando e trabalhando para o principal objetivo da nossa concessão, que é atender cada vez melhor nossos clientes com um sistema adequado e modicidade tarifária. Voltando ao ponto, senhores, nós estamos aqui discutindo 350 milhões de reais, valor este que afetará diretamente o desempenho da nossa companhia e, por consequência, todo esse processo evolutivo de cada vez melhor atender a sociedade catarinense. Solicitamos, assim, mais uma vez, a suspensão desses impactos que, ora, estão sendo aplicados no nosso processo de revisão tarifária até que a apreciação do recurso no seu mérito seja finalizada. Senhores diretores, de fato, o assunto é extremamente delicado e, por isso, nós estamos aqui. Renovamos a nossa esperança e o nosso entusiasmo no mais justo encaminhamento da matéria. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e deixar um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, presidente. Procuradoria. A possibilidade de concessão de medida cautelar pela administração está prevista no artigo 45 da Lei 978499, caso sejam demonstrados a verossimilhança das alegações da parte em uma situação de urgência, a fim de se evitar o perecimento do direito com um dano irreversível. Presentes tais requisitos, poderá a diretoria colegiada deferir o pedido de medida cautelar. No caso em questão, aparentemente, os requisitos não estão presentes. Com efeito, a instrução constante dos autos induz ao indeferimento do mérito do pleito principal da requerente. As áreas técnicas afastaram as alegações da distribuidora com fundamento na legislação setorial, que tem por norte incentivar o agente de distribuição a possuir nível de contratação de energia superior à necessidade de sua carga, de modo a que não fique exposto às oscilações de preços da energia no mercado de curto prazo. Inclusive, a própria Procuradoria já emitiu parecer sobre o caso, opinando pelo desprovimento do recurso. Portanto, entende-se que está ausente a fumaça do bom direito. Do mesmo modo, com relação à situação de urgência, a Procuradoria não vislumbrou qual o iminente prejuízo a ser suportado pela requerente, uma vez que os eventuais efeitos tarifários do ato impugnado somente serão arcados pela distribuidora a partir do aniversário contratual que se dará em 22 de agosto. Assim, ausente os requisitos, a Procuradoria opina pelo indeferimento da medida cautelar. Trata-se de pedir providências cautelares da SelescD, objetivando a suspensão do ato atinente à aplicação de impactos tarifários decorrentes da exposição contratada da Selesc, apurada para o ano de 2014, até que se processe a análise de mérito do recurso administrativo apresentado ao despacho número 2642, diante da necessidade de tempo para sua instrução. A preocupação da requerente se funda no fato de que, para uma exposição prevista no valor de R$ 300, um pouco menos de R$ 350 milhões, item financeiro do processo da revisão tarifária em curso, o impacto tarifário foi negativo para a empresa. E a concessionária argumenta em síntese que, como o valor da exposição não é em conteste, haja visto o recurso, sua contabilização, bem como sua publicização, podem redundar em prejuízos para a empresa e seus acionistas, por conta da expectativa negativa de inventar certo. Creio que a concessionária, no papel que lhe obriga a defesa do seu direito, apresenta argumentos que buscam dar sustentação ao seu entendimento de que estão presentes os requisitos ensejadores da concessão de cautelar, quais sejam o perículo em mora e o fumo e os muniores. Ora, da análise perfunctória, como soa acontecer em sede de análise cautelar, aparentemente os argumentos do agente parecem subsistentes. O item de ver obstada a vinculação de informação que lhe possam causar prejuízo. No entanto, não creio assistir razão requerente por um motivo bastante simples. É absolutamente sabido no mundo jurídico e mesmo fora dele que não há direitos absolutos. o direito de um sofre a influência dos outros que lhe são confrontantes, estando todos submetidos ao exercício de se almodarem ao espaço resultante numa composição que, em última análise, conduzirá a paz social. De fato, é saudável que assim seja, porque se atenua os excessos dos mais fortes e se equilibram as relações. Nesse diapasão, creio que o direito do agente manter a imagem de sua empresa em colo não é maior do direito à informação dos demais envolvidos. É também direito importante à possibilidade de cada um afetado ter acesso às informações necessárias no tempo adequado. Com a argumentação posta, a concessionária indica que acredita num resultado positivo de seu recurso. Se eu veste essa garantia, seus argumentos fariam sentido. No entanto, imagine situação oposta, de igual possibilidade de ocorrência e de que o recurso lhe seja com um desfecho adverso. Nesse caso, muitos poderão vir a ser prejudicados pela retenção das informações requeridas. é preciso que haja total transparência no processo para que se garante o equilíbrio das forças entre os envolvidos. Portanto, como conclusão, cabe ao regulador ponderar os interesses, realizar o confronto entre os direitos e emitir a decisão com base na supremacia do interesse público sobre o particular. Pelo dito, não observo presente os requisitos ensejadores à concessão de cautelar. Entendo que não há perigo da demora maior para o agente que para o resto da sociedade e não há fumaça do bom direito superior ao bom direito dos demais à informação e à transparência. Por fim, com base no direito à informação e à transparência que também são direitos da concessionária que sirva essa decisão ainda para informar para esclarecer a todos os interessados que o valor da exposição da SELG ainda não é definitivo considerada a pendência de recurso interposto para essa questão. Aqui não está na fundamentação mas é importante que há um compromisso da relatoria e combinado também com as superintendências de ser resolvida a questão do recurso em tempo da revisão tarifária então essa é a nossa meta de trabalho inclusive já está a instrução já passou pela superintendência e pela procuradoria o que falta agora é uma análise da documentação apresentada na última reunião com a relatoria de toda forma nós entendemos que vai ser deliberado em tempo já existe um cautelar que garante não inclusão até a deliberação essa nova cautelar só se aplicaria a não incluir essa informação na audiência pública e que aí eu acho que não tem de fato razão de conceder então pelo expulso e considerando que consta no processo 48.500.0024.25.2015.233 voto por conhecer e não dar provimento ao pedido de providência cautelar interposto pela SELESC distribuição objetivando a suspensão do ato atinente à aplicação de impactos tarifários decorrentes da exposição contratual da concessionária apurada para o ano de 2014 até que se processe a análise de mérito do recurso administrativo apresentado no despacho de 2.642.003 de agosto de 2015 é o voto em discussão eu acho que esse comentário que o doutor Thiago fez é importante porque é de fato desejável que a gente consiga analisar o mérito em tempo de repercutir o resultado dessa decisão no processo tarifário não tendo sido possível deliberar em tempo da abertura da audiência pública que vamos deliberar no curso dessa reunião do processo tarifário eu acho que essa expectativa de ter isso deliberado em tempo de repercutir no fechamento da audiência ela atende essa principal preocupação eu entendo também da mesma forma que dado que é um processo que está em curso e tem de fato argumentos nos dois sentidos eu acho que o exercício aqui da transparência ele é importante é claro que a exemplo do processo que nós já deliberamos a abertura da audiência pública repercute uma proposta com as melhores informações no momento que estaremos decidindo e o fechamento é que vai conduzir ao resultado final eu acho que a sociedade tem essa compreensão que a proposta que tem discussão em audiência pública é exatamente para recolher as contribuições para aperfeiçoar essa proposta e decidir finalmente então eu acho que aqui a cautelar mais talvez importante do que a mesma é ter essa deliberação em tempo de repercutir no processo tarifário que como você comentou acho que está tudo caminhando nessa direção que em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao pedido de providência cautelar interposto pela Celeste distribuição S.A. Celeste D objetivando a suspensão do ato atinente a aplicação de impactos tarifários decorrente da exposição contratual da concessionária apurada para o ano 2014 até que se processa a análise do mérito do recurso administrativo apresentado em função do despacho 2642 de 2015 próximo item